E agora a gente vai falar de uma lei também que entrou em vigor nesta quarta-feira em todo o estado de São Paulo que obriga os bares e restaurantes a fornecer água filtrada e de forma gratuita para os clientes. A repórter Cassiane Alves conversa conosco ao vivo nesse momento e ela vai trazer justamente essas informações porque na realidade, Cassi, o fornecimento dessa água necessariamente ela não é mineral, não é em garrafinha. Ela é água filtrada, né? É isso mesmo? Isso mesmo, Laísa. Água filtrada, não em garrafinha. Essa é a lei, então, que entrou em vigor ontem, né? Foi aprovado aí em agosto. Então agora isso vale, essa lei vale para todo o estado de São Paulo que os bares, padarias, restaurantes, casas de shows, todos esses estabelecimentos, eles devem agora oferecer, então, ofertar para os clientes, os frequentadores, água filtrada, mas tem que ser filtrada e também precisa ter ali uma comprovação, né? Um selo, né? Que comprove que foi fiscalizado ali pela vigilância sanitária. E além do mais, não só isso, Laísa, mas precisa também ter o restaurante, ele precisa indicar para o cliente. Isso precisa estar visível para que ele peça, então tem que ter no cardápio e também nos pontos estratégicos dentro do estabelecimento. Então o cliente, ele precisa saber que tem essa opção, que ele pode, então, pedir essa água filtrada e o garçom ou dono do estabelecimento, ele também tem que ofertar essa água para o cliente, mas essa água, ela tem que ser filtrada, não é essa de garrafinha, né? Que a gente acaba pedindo e comprando, né? Consumindo essa água. Então o cliente, ele precisa saber que tem essa opção dentro do estabelecimento, então isso tem que estar descrito lá no cardápio e também com cartazes informativos dentro do estabelecimento. Então essa lei, ela vale para todo o estado de São Paulo, mas inclusive aqui na cidade de Campinas, já existe essa lei municipal e em 2017 ela já foi criada. Que estabelecimentos, né? A mesma forma, o texto diz a mesma definição, né? Ele define, então, que os estabelecimentos, eles têm que ofertar essa água aí filtrada para os clientes e também precisa ter essa indicação. O cliente, ele tem que chegar no estabelecimento e saber que ele pode pedir essa água e ter lá disponível para ele. Então essa é já uma lei que entrou em vigor ontem em todo o estado de São Paulo, mas Campinas já tem essa lei que já entrou em vigor, isso em 2017. E isso vai acabar passando também por uma fiscalização maior, Laísa, porque agora, se não for cumprido isso, né? Em determinação de deixar visível aí para o cliente, isso vai gerar uma multa e um prejuízo também para o dono, né? Do estabelecimento. Mas os valores ainda não foram divulgados. Mas essa, então, é uma lei que o cliente, ele tem que ficar ligadinho, que é um direito dele agora chegar, então, no estabelecimento, ele pode pedir a água dele filtrada e o mais importante aí que diz esse texto, né? Essa pauta que é gratuito. Então ele tem esse direito gratuitamente de beber aí a água filtrada e não essa água de garrafinha. Laísa. Obrigada, viu, Cassi, pelas informações, pela sua participação. Com certeza isso não vai interferir nos pedidos dos clientes em relação aos estabelecimentos, né? Em relação a outras bebidas e tudo mais. E tenho certeza que isso é um benefício muito bacana, porque já existe em outros países, inclusive, em outros estados também. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã.